O Mariano de hoje, aposentado, maior de 70 anos, vive muito bem, tranquilamente. Aliás, eu sempre vivi tranquilamente aqui numa casa simples e confortável. Vivo com minha mulher, Terezinha, meu filho, Luiz Henrique, sua esposa, Daniele. Tem mais uma filha, Daniela, casada com Marcelo. Tem um filho que é o meu único neto até agora, o Guilherme, que é uma figura muito bonita e inteligente. Eu hoje vivo me distraindo com aquilo que eu sempre gostei, escrever e ler e ouvir música e fazer o meu programa na rádio. A rádio universitária FM, onde eu já estou há 11 anos, fazendo um programa de jazz, não os 11, mas um programa todo ali na rádio. Eu passei por quatro emissões de jazz. O som do jazz é um programa de estresse, está fazendo 52 anos, que está no ar, sem parar. Esse é um milagre que eu também não sei explicar. E faço edições de livros de autores capixabas. Já fiz inverso. A edição gráfica, revisão de textos. Essas são atividades profissionais. Eu faço profissionalmente. Sem ser empregado em ninguém, eu não sei de mim mesmo e do meu tempo. Eu faço uma viagemzinha aqui ou viagemzinha ali, porcaria seca, seca, da velha. Gosto muito do interior do estado, especialmente da montanha. Tiro fotografias, gosto da fotografia. Não é essa com as máquinas atuais. Gosto de trabalhar com uma máquina de 35 milímetros. Que ela dá mais expansão às suas ideias. Nada contra a máquina automática.